Oi pessoal, olha eu aqui! Hoje eu tô mega palmeirense! Yeah! Ontem que teve a oportunidade de ver o jogo, viu como foi sofrido e emocionante! Eu mandei o áudio hoje cedo pros grupos do WhatsApp, falando que a gente geralmente vê quando a pessoa chega no sucesso, né, e chega lá em cima, e muitas vezes não pensa o quanto aquelas pessoas ralaram e se mataram pra chegar onde chegaram, né? E isso às vezes acontece em tudo na vida, quando a gente vê um atleta ganhando uma medalha de ouro, uma medalha olímpica, a gente não pensa em quanto esforço, quanto suor tem dentro daquilo ali, né? E justamente vem da nossa ideia às vezes de só visualizar quando chega lá e não pensar o tanto que a pessoa sofreu e ralou pra conseguir alcançar aquele objetivo tão sonhado, né? A gente sabe que pra aquele atleta ganhar aquela medalha, ele ralou muito, ele lutou muito, ele caiu muito... Olha aí! Beijo! Ele lutou muito, ele caiu muito, ele criou a casquinha grossa ali de tanto levar na cabeça pra conseguir chegar lá. E assim também vai ser com você. Vai ser com você que tá ralando, que tá estudando dia a dia, que tá tentando passar naquele concurso tão sonhado, que tá sofrendo com aquelas reprovações, que às vezes largou mão no final de semana com a família, um aniversário, às vezes um casamento de um amigo querido, justamente pra poder estudar, porque aquela prova tava próxima. E quando aquela prova chegou, você não foi tão bem quanto gostaria. Faz parte. Faz parte. Você tem realmente que criar essa casca grossa, você tem que ter essa perseverança. Habilidades, todos têm. Talentos, todos têm. Hoje, eu prometi ontem que eu ia gravar um vídeo só pra trabalhar com vocês. Memórias, revisões, concentração, que eu tenho visto que muita gente tem reclamado muito sobre esse aspecto. Concentração tem até uma coisa interessante, legalzinha, que eu recordei agora que não tava nem aqui no meu roteiro. Sim, porque eu fiz um roteiro pra poder seguir, porque eu falo demais e eu me perco. Eu não ia nem falar do meu paueira, mas eu comecei e às vezes eu me perco, então eu tô precisando seguir o meu roteiro. E isso daí também tá dentro de uma dica importante que eu vou passar pra vocês sobre revisões. E sobre também, esse periscopo é principalmente pra passar pra vocês o seguinte. Como fazer o seu estudo, render legal, como realmente ter uma resposta bacana de tantas horas de estudo, de tanto esforço dentro daquilo ali, certo? Antes de passar revisão, antes de passar ideias aí, técnicas de concentração, técnicas de memorização, que vocês já devem estar cansados de ouvir, porque é só jogar no Google, técnicas de memorização, vem aquela lista enorme. Se você joga técnicas de concentração, vem aquela outra lista enorme. Tem até livros escritos sobre isso, né? Alguns com base realmente científica, a maioria deles. E se vocês pesquisarem, vocês vão acabar vendo isso tudo, né? Mas o mais importante, antes da gente analisar isso daí, passar as técnicas propriamente ditas, claro, técnicas é que eu vou passar, muitas vezes meio óbvias, que vocês com certeza já observaram alguma vez, mas às vezes não sentaram aí, não racionalizaram aquilo que às vezes estava na frente de vocês, tá? Então, antes da gente passar essas dicas, eu quero conversar com vocês sobre memória. Memória. O ser humano, ele tem vários tipos de memória. Eu vou passar depois, através da página do curso, tanto no Facebook, quanto no Insta, certo? O link de um trechinho de uma historinha bem legal, que explica bem essa ideia de como você grava a memória, como você consegue gravar aquele aprendizado novo, tá? É um videozinho de acho que 4, 5 minutos, rapidinho, bem instrutivo, que é legal para vocês poderem ver e distrair um pouco a cabeça nesse sentido e abrirem aí o leque para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre uma coisa que está ligada ali ó, grudadinho no estudo de vocês, no dia a dia de vocês. Pessoal, a gente tem a memória sensorial, certo? Que é justamente aquela interação tua com o mundo, com aquilo tudo que está acontecendo, ok? A gente tem a memória a curto prazo e é justamente essa memória a curto prazo que, às vezes, alguns estudos pecam, que é naquela parte de decoreba. A memória a curto prazo, ela está ligada, muitas vezes, a acontecimentos e situações que exigem que você grave aquilo naquele momento. Um exemplo, uma tarefa que um chefe manda você fazer. Essa memória a curto prazo, ela pode ficar na cabeça das pessoas algumas horas ou até mesmo alguns minutos. Meu óculos tá que é uma beleza. Bom, a gente tem a memória semântica também. A memória semântica é ela que é responsável pra você gravar todas aquelas informações que você está aprendendo. É em cima dela que o concurseiro tem que bater, que o estudante tem que bater, que o estudante tem que focar realmente. A gente tem a memória episódica que grava os episódios da vida das pessoas, momentos bons, momentos ruins. Esse vídeo que eu vou passar pra vocês tem até uma situação interessante de um homem que ele grava até 70 folhas o conteúdo em algumas horas ali e ele não esquece mais. Em compensação, ele também não tem a capacidade de esquecer momentos ruins. Ele parece que revive sempre aquela mesma situação, sempre, 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 sempre. Às vezes a gente pensa, né, eu queria um pluguezinho pra enfiar aqui pra poder gravar tudo, né, mas às vezes tem o lado ruinsinho também. Imagina, se você tivesse essa capacidade, né, de gravar tudo aquilo que acontece e jamais esquecer, né. Deve dar uma agoniazinha aí. Bom, enfim. A gente tem a memória processual, que tá ligada à atitude motora. Eu estou mexendo as mãos, mas eu não estou pensando em como eu faço isso. Eu levanto da cadeira, eu caminho, eu não penso. Já tá no meu automático aí. A gente tem a memória visual e a memória auditiva, que a gente grava justamente através das imagens e dos sons que estão à nossa volta. Eu paro aqui só pra trazer uma coisinha, tá? Deixa eu só fechar aqui, que o pessoal fica mandando mensagem aí e acaba aparecendo. Memória fotográfica, memória auditiva. Eu tenho certeza que alguns de vocês gostam e aprendem bem, e arquivam bem o conteúdo que vocês estão estudando quando estão ouvindo música. Esses dias atrás, alguém me perguntou, Carla, se eu ficar escutando música clássica conforme eu for estudar, isso pode ajudar a gravar o conhecimento? Eu sei que tem vários estudos que falam que pra algumas pessoas isso funciona, isso ajuda no armazenamento dessa memória. A verdade é que algumas pessoas são auditivas, têm essa memória auditiva mais aguçada, e gravam, sim, o que eu tô falando. Tem gente que tá me ouvindo e que não precisa escrever nada, tá absorvendo tudo e vai lembrar de tudo perfeitamente. Depois que acabar isso aqui, vai conseguir replicar isso daí pra outras pessoas. Já tem gente que tá me escutando, tá pegando uma coisa ou outra, tá na sofrência. Caramba, essa menina fala demais. Tá, né? Mas vamos pegar a essência. Em compensação, essa pessoa, só de ler alguma coisa, ela já fixa, ela já grava e não esquece mais. Memória fotográfica, memória auditiva. Qual é a sua? Qual é a que você tem mais facilidade? A minha memória auditiva. Ok. Eu consigo ficar escutando a Constituição Federal em áudio, conforme eu vou indo pro trabalho. Perfeito. Continuo? Claro. É uma habilidade que você tem. Eu não consigo, de jeito nenhum, ficar ouvindo e, sabe, eu viajo. Eu. Eu não consigo. Eu, se você colocar pra mim uma Constituição Federal em áudio, nossa, já me perdeu nos primeiros minutos. Esquece. Não vou conseguir absorver. Porque eu não tenho capacidade? Não é isso. Capacidade todos nós temos, mas habilidades também. A minha habilidade tá em outro lado. Lembra que ontem eu falei que eu tinha um calinho no dedo? Sensacional. De tanto escrever? Porque a minha memória é fotográfica? Claro, fichamento, atrasa, é mais lento. Se você tá se formando agora, tem três anos de prática jurídica pela frente, faz fichamento. Você tem tempo pra isso. Se você não tem os três anos de prática, é iniciante, mas você já pode prestar pra valer, se você já tem. E já pode prestar pra valer, não perde tempo com fichamento. Busca alternativas paralelas e semelhantes. Como? Sublinha livro. Faça mapas mentais. Tentem trabalhar isso. Na década, deixa eu ver aqui, porque agora eu vou colar, porque eu não lembro se é que fala qual década. Não, não fala qual década. Fala que há algumas décadas. Foi descoberta uma memória chamada priming. Essa memória priming, ela ajuda você a reviver determinados conhecimentos, não episódios, tá? Aprendizá-los. Através de gatilhos. Que gatilhos? Som ou alguma sigla. Isso eu vou brincar com vocês na hora do Não Basta Ler. Daqui a pouco eu vou passar esse passo contigo, com vocês aí. Nessa situação em que você se encontra estudando aquilo ali, tentando absorver, tentando pegar aquele conteúdo. Se você é auditivo, se você é auditivo, colocar alguma música, ajuda você a gravar aquilo ali. Mas eu não vou usar aquilo como uma muleta sempre, porque na prova eu não vou poder ouvir música. Certo, na prova você não vai poder ouvir música. Mas aí você vai ter desenvolvido um outro lado que é a concentração. Percebam que tudo tem que ser paralelo, tem que levar junto, né? Ah, como que eu faço revisão? Assim, assado. Ah, como que eu funciono bem? Como que eu gravo melhor os conteúdos? Assado, de tal jeito. Certo? Se eu escutar música ou se eu fizer isso, eu vou estar usando uma muleta e na hora da prova eu não vou conseguir seguir? Não necessariamente. A ideia é você não se tornar dependente, por isso que às vezes você vai ouvir, vai trabalhar com música e às vezes você vai tirar isso de você. Façam sempre isso. Eu tenho um quadrinho que depois, se vocês quiserem, tem um print. Deixa eu ver se dá pra mostrar, ó. Olha que legal. Olha o quadrinho. Que tem as memórias. Tá? Era ele que eu tava colando, pra eu lembrar os nomes. Ok? Depois vocês dão uns prints aí, se vocês quiserem, eu tento colar isso aí na internet e faço pra vocês. É válido? Ah, é legal pra vocês ficarem sabendo lá o tipo de memória que tem, né? É sempre legal, é sempre interessante. Esse quadrinho aqui eu não coloquei a memória priming, não. Tá? Agora, vambora pra revisão, propriamente dita. Como que eu faço o estudo render? Como que eu faço aquele conteúdo ficar fixado na minha cabeça? Ah, essa é a grande questão, esse é o grande tormento da maioria de vocês. Primeiro ponto. Vocês sabem que eu tenho um cursinho preparatório de concurso público e um dos serviços é justamente isso, planos de estudos. Por quê? Porque o primeiro passo pra você conseguir, acho que é legal o conhecimento, fixar aquilo ali, é ter organização. Não adianta. Até aqueles que possam dizer, ah não, mas eu gosto de estudar desorganizado, de forma desorganizada. Você tem que ter uma certa organização, porque senão você vai estar sempre estudando a mesma coisa. Sempre estudando a mesma coisa, o teu estudo não vai render. Você tem que ter uma certa organização, sim. E a organização aqui, galera, entra na rotina. Rotina. Organização pra quê? Pra você se predispor a sentar todo dia naquele mesmo horário, que não seja no mesmo horário, mas aquela mesma carga mínima que você sabe que você pode cumprir. É vencer o cansaço, é vencer o estresse do dia a dia, aqueles que trabalham, que tem jornada quádrupla aí nas costas. Criar essa rotina, ter organização, que vocês vão acabar conseguindo aí fazer o estudo render. Como que eu faço isso? Basta ler? Só ler? Se eu pego só a leitura, se eu só faço a leitura do livro, do código, basta? Alguns, sim, raros, poucos, que conseguem bater aquela leitura assim, pronto, gravei, fixei, acabou. Alguns sim. Outros não. Outros precisam fazer outras coisas pra ajudar a fixar. Quem? A grande maioria. Como que eu gravo? Mapa mental. Usa sigla. Eu vejo direto aí o pessoal postando nos grupos do WhatsApp, passando, ah, a gente pode fazer assim, e assado, e colocar siglas, e o caramba, que ajuda a fixar, né? Você tem que achar o teu caminho, certo? Você tem que encontrar o teu caminho. Fichamento, que é o quê? Fazer o livrão, escrever com as próprias palavras, blá, 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 tem que tomar cuidado por quê? Por causa do tempo. A gente tem que otimizar mais o tempo da gente. Se você tem a memória fotográfica, as pessoas que tem memória fotográfica, que gravam muito escrevendo com as próprias palavras, aquilo que acabou de ler, aquilo que acabou de absorver, E, tenta sublinhar, com o colorir, né, a página toda, não, colorir, não, palavras-chave, entenda aquele conteúdo que você tá estudando, sublinha a palavra-chave, pra ajudar a fixar, faz o mapa mental na lateralzinha, do lado, numa fichinha. Eu tenho até umas fichinhas aqui, que depois eu tiro foto e posto no Facebook pra vocês, tá? Que é justamente uma ficha de estudo, pra te ajudar a fazer aquela revisão no momento próximo de prova. Ajuda pra caramba. Quem tem memória fotográfica vai acabar gravando até o cantinho da página, e o número da página em que colocou aquilo ali, em que sublinhou aquilo ali, que tá aquela informação. Treinar exercício. Extremamente importante pra ajudar você a fixar. Extremamente importante pra ajudar você a fixar. Como é que eu faço? Faço em seguida, depois da matéria? Depende. Depende. O que que é mais eficaz pra você? Por que que muitos que estudam comigo, às vezes eu coloco um período ou dois períodos na semana só pra fazer revisão e só pra fazer exercício? As benditas provas anteriores. Porque se você tirar, se você tem, por exemplo, três horas de estudo, ou se você tem quatro horas destinadas pro estudo, e você tirar ali duas horas pra estudar e duas horas pra fazer exercício, você não vai conseguir ver muita coisa. Percebe? Em compensação, se você tirar as quatro horas pra estudar e deixar pro final da semana, tempo pra você fazer exercício, você vai pegar e relembrar aquilo lá de novo. Você tá fazendo a revisão. Você tá relembrando aquilo. Percebem? Você tá relembrando aquilo. Revisão. Faço como? De vinte e quatro horas a vinte e quatro horas, quarenta e oito horas, setenta e duas horas, eu sei que tem isso daí em algum lugar. Eu vi isso daí em algum lugar. Que o pessoal tava falando, eu cheguei a dar uma estudada nisso, algumas pessoas falando, ah, é importante você, depois que você estuda, pra você fugir dessa memória a curto prazo, você aumentar a memória e trabalhar ela pra ela se tornar uma memória a longo prazo. Você precisa ficar revendo. De vinte e quatro horas, quarenta e oito horas, setenta e duas horas, depois de tanto e tanto tempo. Cuidado. Porque se você ficar nessa brincadeira em várias matérias, o que que vai acabar acontecendo? Você não vai andar com teu estudo. Você não vai conseguir dar prosseguimento. Você vai continuar numa eterna revisão. Numa eterna revisão. Tem que tomar muito cuidado com isso. Isso em qualquer concurso que você for prestar. O estudo, ele tem que andar, ele tem que seguir em frente. Ele não pode ficar dando voltas, dando voltas, revisão, 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 revisão. Sua memória fotográfica, Lina? Só resumindo é que você consegue gravar? Eu era assim. O que que eu comecei a desenvolver? Sublinhar o livro. Paralelo a isso, fazer mapa mental. Palavras chaves. Por que que a sua memória fotográfica? Perfeito. Então você grava escrevendo. Só que o que você leu, o que você entendeu, também tá aqui. É que o fato de você estar escrevendo vai te ajudar a fixar ainda mais aquilo ali. Então o que que você pode fazer? Sublinhou. Escreve no lado o mapa mental. O que que é o bendito mapa mental? Uma palavra chave e outras palavras chaves pra você despertar aquela, assim, aquela memória priming. E conseguir relembrar tudo aquilo que você fixou, tudo aquilo que você entendeu, tudo aquilo que você aprendeu. É difícil no começo? Claro, todo começo é difícil. Até você pegar o ritmo. Mas funciona? E como funciona? Sua memória fotográfica. Você vai acabar gravando até a página que tá a bendita informação. E grava. Experiência própria. Eu já falei isso, acredito que foi no periscope de ontem. que eu tenho uma memória fotográfica fenomenal. Eu tô atravessando a rua, eu vejo uma pessoa, eu consigo gravar a cara daquela pessoa às vezes e depois passa um tempo e eu através de novo a rua, olha, eu vejo aquela pessoa na rua, onde eu vejo aquela pessoa? Eu lembro. Então, primeira coisa que vocês têm que dizer é justamente, por isso que eu fiz a brincadeirinha ali no começo, outros tipos de memória, pra vocês identificarem qual o jeito que você aprende mais, qual o jeito que você aprende melhor. Tem que fazer isso. Certo? Ler em voz alta. Teve alguém que falou pra mim que só aprende explicando para outras pessoas. Olha que interessante. Ajuda a fixar. Ajuda horrores. Tem gente que precisa disso. O que que eu faço? Se tranca no quarto, leia, estude, faça o mapa mental e no final fale com as suas próprias palavras. Você vai fixar que é uma beleza. Agora eu vou tocar num ponto que é assim, é primordial. Primordial. Nesse link que eu vou passar pra vocês, que tem aí a história, né, como que funciona, gravar memória e tal, vocês vão aprender aí que o hipocampo é o responsável pelo armazenamento da tua memória. E pra fazer essa ligação dentro da tua cabeça, você precisa de descanso, você precisa ter uma boa alimentação, você precisa de saúde. Por incrível que pareça, à noite, quando você tá dormindo, é que a mágica acontece. Se você tá muito exausto, muito cansado e começa a estudar, você não vai ver o teu estudo render. Porque a tua cabeça tá cansada. Não tá fazendo a sinapse. Não tá ainda. Tá devagar. Tá degavar. Então o que que você faz? Descansa. O problema muitas vezes, nos estudos, justamente o que? Bate aonde? Bate nisso. Vou estudar até exaustão, vou estudar 10, 12 horas por dia, não vou comer, não vou beber, não vou fazer nada, vou só estudar. Eu vou contar uma história pra vocês. Eu uns 4, 3, acho que 3, 4 anos atrás, eu tava no ápice da academia, fazendo exercícios pra caramba e tal. E eu fui participar de um biatlon e nesse biatlon uma das pessoas lá da academia, uma amiga, nadou por mim. E eu fiquei pra correr. E a gente tava numa disputa legal, porque uma outra amiga, ela ia também fazer parte do biatlon e outra pessoa lá da academia, que é nossa amiga também, ia nadar por ela. Então, nós tínhamos, éramos 4, né, e 2 contra 2, né, digamos assim. Então, as duas que iam nadar eram professoras da academia, e eu e essa outra amiga, não, éramos alunas, né, e tavam ali lutando, né, pra perder as graderinhas, as belezas da vida. É uma maravilha. Bom, o que que aconteceu? Quando eu tava lá, eu tinha que correr 5 quilômetros, né, mais ou menos o que eu corria já na esteira, mas há pouco tempo, antes da prova lá. Bom, no que eu cheguei, eu não tinha muita noção do espaço, do que que era 5 quilômetros, então a idiota perguntou pra amiga, né, ou, vai até onde? Aí ela apontou, vai até ali, né, o ali. Aí, eu falei, ah, onde? Ali, ó, aí ela apontou e eu vi o mercado. O mercado tava, pessoal, umas 3, 4 quadras de onde eu tava, e as quadras eram pequenas, não eram quadras grandes, não. O quadro que a gente fala é quarteirão, tá, aqui em Santos, não sei, porque tem jeito do Cotecanto. Eu vi aqui, eu falei, opa, beleza, né, vou dar o gás, vou dar a volta lá e tal, porque até aqui eu consigo chegar, maravilha, beleza. Na hora que a minha amiga chegou, entregou a pulseirinha, fui correr. No que eu fui correr, eu dei um mau gás, falei, caraca, e agora? Aí a idiota ainda passou por uma das professoras da academia, que tava indo numa boa, eu falei, caraca, passei a fulana, né, uau, tô, tô, tá demais. Aí passei, aí de repente, eu passei o ponto que ela tinha falado que era os 5 quilômetros. Aí eu me toquei, que aonde ela tinha falado tinha passado 1 quilômetro, olha que estúpida, eu sei. Quando eu vi que os 5 quilômetros ia lá no final da avenida, dava a volta pra voltar, eu falava, gente, não, não. Naquela hora, psicológico da gente como é, né, naquela hora eu falei, não vou conseguir, não dá. Naquela hora eu desmontei, não caí não, continuei correr, mas diminui bem o ritmo. Eu me xinguei tanto, mas tanto, por quê? Porque eu corri tanto naquele primeiro quilômetro, eu dei um sprint. Idiota, não tinha preparo físico pra isso. E eu fiz isso. O que que aconteceu? No que eu tava correndo lá, o resto da professora me passou, trocentas mil pessoas me passaram. Eu cheguei na linha final? Cheguei. No meio do caminho eu falei, jurei, nunca mais ia fazer isso. Mas depois, quando a gente solta aquela carga de adrenalina no organismo, né, é sensacional. Então eu falei, não, eu vou voltar a fazer isso mais vezes. Não voltei, mas pretendo um dia. Mas no que eu tava no finalzinho, eu vi como a minha falta de preparo, aquela minha falta de organização, de plano, fez falta. Não adianta você querer estudar hoje, 10, 12 horas por dia. Às vezes você não vai conseguir absorver um terço. E se você conseguir absorver, que vai ser sensacional, você não vai aguentar muito tempo, porque é assim no nosso organismo. Quando a gente fala, vai até o seu limite, principalmente perto da prova, pra dar aquele graz, é o tal do sprint que a gente usa no esporte. Os últimos minutos ali. Mas isso também não significa que 24 horas antes da prova, você tem que comer o livro. Calma! Aqui, ó. Isso aqui é muito precioso. Muito precioso. Vocês são atletas da mente. Por que que às vezes dá aquele branco desgramado? Cansaço pode bater e bater firme. E forte. Tem o problema de concentração. Concentração é importante? Muito. Como é que eu faço pra desenvolver essa minha concentração? Tem uma técnica chamada técnica Pomodoro. Pomodoro. Não sei por que que ela se chama Pomodoro. Eu nunca tive a curiosidade pra pesquisar isso daí. A técnica Pomodoro, ela vem ajudar vocês a ter foco. Por que que tem que ter foco na hora que tá estudando? Porque se você ficar ali estudando, pensando na morte da bezerra, você não vai sair do lugar. Se você ficar ali estudando, pensando, eu tenho que passar nessa prova, eu tenho que passar nessa prova, eu tenho que passar nessa prova, eu não tenho mais idade, eu não tenho mais isso, ah, eu não tô trabalhando, ah, eu não sei o que, eu não sei o que, você não estuda. Agora, você vai ficar viajando e você não vai gravar aquilo que tá sendo estudado. Tô mentindo? Quantas vezes você sentou pra estudar e você ficou viajando? Foco. Foco na hora que tiver sentado pra estudar. Como que você faz pra focar? Essa técnica Pomodoro é assim. Você pode pegar aquele timer de cozinha, ou tem aplicativo que tem timer também. E coloca, por exemplo, 30 minutos. Dentro daqueles 30 minutos, antes de tocar o alarmezinho, o que que você vai fazer? Estudar, não pensar em mais nada. Foco naquilo que você tá vendo. Foco naquilo que você tá estudando. Tocou o timer? Para. Sai, tira 5 minutinhos, come alguma coisa, joga uma água no rosto, pensa em outras coisas, tira 5 minutos pra isso. Depois volta. Faça isso durante uma semana. 30 minutos. Pá. 30 minutos. 5 minutos, descanso. Pá, pá. Depois de uma semana fazendo isso, aumenta o tempo. Coloca 40 minutos. E vai aumentando. Quando você menos perceber, quando você menos esperar, você vai tá conseguindo ir, ó, horas e horas e horas com afinco, focado, estudo. Sem ficar viajando. Mudar o lugar de estudo, alguns dizem que é muito importante e ajuda. Às vezes, se você sempre estuda no mesmo lugar, no mesmo lugar, no mesmo lugar, e tá começando a perder a concentração, muda. Eu estudo no quarto, muda pra sala. Eu estudo no quarto, já estudei na sala, agora muda pra cozinha. Ah, agora eu tô estudando na cozinha, mas voltei, voltei pra, volta pro quarto. Faz essas mudanças. Ah, eu estudo na biblioteca, sempre na mesma gôndola, muda de gôndola. Muda o ambiente. Eu estudo nessa cabine, muda de cabine, troca. Vai pra outra ali, ó. Claro, não é pra mudar toda semana, todo dia, não. De tempos em tempos. Qual tempos em tempos? Depende. Tem uma grande diferença entre você tá começando a viajar agora, sempre, ou depois de um longo período de concentração e foco total, você começar a viajar depois. Tem uma grande diferença nisso, certo? Então, tomem cuidado. Ah, deixa eu ver se eu não tô esquecendo nada. Mudar de ambiente, memória. Ah, exercício físico, pra finalizar. Tem alguns experimentos, algumas pesquisas que falam que se você faz exercício físico depois do estudo, isso ajuda muito na fixação. Outros falam que se você estudar e dormir depois, também ajuda muito na fixação. Eu sempre funcionei assim. Todas as vezes que eu tô estudando algum conteúdo muito difícil e eu não tô conseguindo entender, e eu não tô conseguindo absorver o conteúdo, o que que eu faço? Eu vou dormir. Claro, não durante o dia, né? Eu estudo aquilo ali antes de dormir e eu vou dormir. É incrível. Eu sonho com aquilo, eu penso naquilo, dormindo mesmo no meu sonho. Ou as vezes eu nem penso e nem sonho. Mas no dia seguinte, quando eu pego aquilo ali de novo, as vezes a resposta tá na minha cara. E descansada da noite anterior eu consigo entender. Exercício físico é sensacional, te ajuda a ter uma melhor postura, te ajuda a ter uma maior concentração, oxigenação no cérebro, que faz toda a diferença. Tem uma curiosidade que o Beethoven, quando ele ia compor as músicas dele e sentia as vezes um travamento ali nas composições, sabe o que ele fazia? Ele jogava a cabeça embaixo de água gelada e ficava um pouco de cabeça pra baixo. Aquilo funcionava pra ele. Pode ser uma esquisitice, pode ser uma doideira, que seja. Funcionou, né? Com posições maravilhosas. O que que funciona pra você? Qual a sua memória? Fotográfica, auditiva? O que que funciona pra você? Revisão. Vê como que você absorve melhor. Tirando um período no final do dia de estudo. Tirando um período no final de uma semana de estudo. Fazendo exercício depois que você viu aquilo ali, aquele conteúdo, tirando meia horinha só pra fazer exercício, pra ajudar a fixar. Pensa naquilo que funciona pra você. Técnicas, indicações, receitas milagrosas, tá cheio por aí. Como que vai fazer funcionar? Como? Como que funciona? O que que funciona? Depende. Os seres humanos são únicos. Você é único. Você tem a tua habilidade, o teu talento. Aprimora isso. Sim.